Música Olá, para você que acompanha o portal R Lagos Notícias, eu falo aqui diretamente da Praça Porto Rocha, em Cabo Frio, onde amanhã será a recepção do ex-presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro, aqui na Praça Porto Rocha. O Bolsonaro que vem aqui para as cidades da região dos lagos, para demonstrar apoio aos pré-candidatos à prefeitura pelo partido do PL. Aqui em Cabo Frio, ele vem inaugurar o diretório do PL aqui na cidade. Mas vamos dar uma olhada aqui na agenda do ex-presidente? Olha, ele começa aqui a sua espécie de turnê a partir das 10 horas da manhã, lá em Maricá, perto aí da Câmara dos Vereadores ali da cidade. A partir das 11h30, ainda pela manhã, o Bolsonaro segue ali pelo trevo de Bacaxá, perto do posto Ipiranga. E aí, já no início da tarde, o Bolsonaro embarca então para Araruama, ali a partir de meio-dia e meia, no trevo ali da Praia Seca, em Araruama. E aí, já no início da tarde, a partir das 3h, o Bolsonaro chega aqui em São Pedro da Aldeia, na Escola Cívico-Militar Miriam. E um pouco depois, aí a partir das 3h30, um pouco depois, o Bolsonaro chega aqui então na Praça Porto Rocha, em Cabo Frio, para demonstrar também apoio aqui ao pré-candidato à prefeitura da cidade, o doutor Serginho. E aí, já no início da noite, o Bolsonaro encerra aqui a sua participação na região dos Lagos, a sua vinda aqui na região dos Lagos, a partir de 7h30, na cidade de Búzios, para demonstrar apoio ali ao prefeito interino de Búzios, o Rafael Aguiar. E, é claro, o portal R Lagos Notícias vai trazer, a partir de amanhã, toda a cobertura do ex-presidente da República aqui pelas cidades da região dos Lagos. Vale destacar também que a segurança está sendo reforçada aqui na Praça Porto Rocha, justamente porque há uma grande expectativa aqui de pessoas, né? Então, é importante estar sempre cuidando aí da segurança, né? Já que a expectativa é que muitas pessoas estejam aqui na Praça Porto Rocha. Eu sou o Davi Ceia, da Praça Porto Rocha, aqui em Cabo Frio, para o portal R Lagos Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho